A Ladainha é em agradecimento a São Benedito, o santo negro, protetor dos escravizados. O canto também é pedido de licença para o tambor começar. Uma tradição que envolve amor, dedicação e fé. O Festival de Tambor de Crioula Gingas é Macaco, realizado pela 25ª vez, mais uma edição do evento que já é tradicionalmente conhecida, por ser realizada na Rua Manuel Freitas de Abril. Essa aqui é a emenagem a Doelle, a emenagem a meu pai, a Macaco, a minha amante, o Anselmo, a todas as pessoas que de repente já se foram contra o mundo, o Renato, o Moisés, o João de Carro e muitos outros. E eu quero agradecer de fundo do coração a cada um de vocês, meus amigos e meus amigos, que se fizeram presente, que colaboraram, que acreditaram e que rezaram junto com Cristo lá em cima, com sombrio, para que nós pudéssemos ter uma rodada, um cabelo de crioula, noite, madrugada, sem chuva. E que vem a chuva? É importante que está todo mundo quente, todo mundo feliz, todo mundo brincando. Essa tradicional festa de tambor de crioula deu início em 13 de maio de 1969 pelo senhor José Martins Soares, mais conhecido como Zé Macaco. Após o seu falecimento, com apenas 43 anos, sua esposa enquanto viva, Catarina Amorim Soares, e os filhos do casal deram continuidade às festividades. Eu acho que é muito rico, muito especial a gente ter uma festa desse tipo na nossa cidade, e realmente remete às raízes do povo, cultura popular, eu acho muito bonito, é um momento muito maravilhoso mesmo. A energia, a maneira que eles se doam é muito incomparável mesmo, é maravilhosa, maravilhosa. Para a gente é muito importante conhecer um pouco dessa cultura maranhense, porque eu sou do Tocantins e lá não tem tambor de crioula, e é muito importante para a gente, muito bonito ver de perto. Uma alegria imensa saber que nossos antepassados estão sendo lembrados e revividos de certa forma. O grupo Raízes foi uma das primeiras manifestações culturais que teve Doegnes como intérprete, e prestou uma homenagem a ele com músicas que ele costumava cantar quando se apresentava. O grupo Raízes foi uma das primeiras manifestações culturais que ele costumava cantar quando se apresentava. As coelhas, com suas lindas saias rodadas, davam vidas às batidas de tambores. A gente sente aqui na pele as toadas que eles dão, que a gente até se arrepia em lembrar, parece que Doegnes está ali, batendo o tambor, e para a gente é como se ele não tivesse ido embora. Sendo que ele nunca foi, ele sempre vai estar presente em todo lugar, os momentos de carnaval, momentos de tambor. Então é sempre bom lembrar dele, porque ele é uma tradição na cidade de Pinheiro, e a gente sabe que Doegnes está vivo em todo lugar, e a gente fica muito feliz de ver que as pessoas ainda não esqueceram. Dá início, então, ao sotaque que originou a festa, as batidas que dão sentido ao Dia da Liberdade, e o canto que cativa os corações dos maranhenses. Todos os anos é assim. Milhares de fãs da cultura popular do Maranhão formam um batalhão pesado, que curtem as batidas e compreendem o verdadeiro significado dessas poesias. Bom demais, é divertimento pra mim, o tambor de crioula. Eu adoro. Foi com muitas poesias e percussão que esta noite se passou, abençoada por São Benedito e aplaudida lá de cima por Zé Macaco e seu filho Doegnes. O tambor de crioula cumpriu sua promessa este ano, com o compromisso já firmado para 2025. Uma segunda-feira, 13 de maio de 2024, uma segunda-feira, e a gente vê que as pessoas estão conscientes e estão valorizando a nossa cultura popular, que é o tambor de crioula de Zé Macaco. Hoje não poderia ser diferente. Com alegria, que o Doegnes sempre trouxe pra todos nós, é isso aqui. O Zé Macaco é isso, é alegria em trazer pra todas essas idades, jovens, idosos, e nós estamos aqui pra isso. Que Deus nos abençoe, pra que mais anos possa vir e a gente possa estar organizando.